Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei a divisão de 352 por 16. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 352 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 16 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 16 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 3 é menor que 16, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se agora 35, e ele é maior que 16, eu já começo numa boa. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 16 dá pertinho de 35 sem passar? Veja que 3 vezes 16 é 48 que passa, então o número procurado para começar é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 16 é 32, eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 35 menos 32 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aí. Formou-se agora o número 32 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 16 dá pertinho de 32 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então o número procurado mais uma vez é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 16 é 32, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 32 menos 32 é 0. Como não temos algarismo visível para baixar aqui, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que nessa divisão, o quociente inteiro é 22 e o resto é 0, eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 352 livros igualmente entre 16 escolas, cada escola recebe 22 livros e não há sobra. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tivesse sido feita corretamente. Como neste caso o resto foi 0, multiplicando o divisor e o quociente inteiro, você já deve encontrar um valor igual ao dividendo. De maneira geral, o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 0 e dizemos que 352 é divisível por 16. Isto é, o quociente exato dessa divisão é um número inteiro, no caso é 22. Nós podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão, escrevendo a divisão na forma de fração. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, muito fácil, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!